Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio do nosso querido, né, cara? E quase que eu falei, e o Hakusho, mas é de One Piece, né, cara? Antes de fazer uma sériezinha. Sim, cara. Vamos lá pra mais um EPzinho, né, cara? Uhum. E, galera, a gente ia, né, cara? Pedi pra deixar aqui o like, então. A gente vai se inscrever aqui embaixo do canal. Ativar isso é muito importante. E também, cara, se passaram um membro aqui do canal, que dá um apoio enorme, né? Ajuda muito, muito, a cara de pé, né, cara? Com certeza, cara. Quem puder aí vai colaborar demais, se tornando membro. Vocês vão ter acesso a muito conteúdo, vale a pena demais. A todos que são membros, a gente agradece. Muito obrigado pela força. E, cara, vamos prosseguir? Exato, né, mano? Como foi muito bem, cara, muito óbvio. Já foi incrível que vocês não preencheram. Vamos agradecer. E sim, mano, sem muito mais delongas. Então, mano, bora lá? Bora. Então, manda a caixinha, então, let's go. Ok, vamo lá, então. Um, dois, três, vai. Zero, um, dois, três, três. Ó os tubarões, baleias aí. Não. Não. Cara, por mais que o Jinbei seja um tritão, né, mano? Nadar é que nem nós, tipo, por mais que nós ande vários quilômetros, a gente cansa, né, mano? Se ele pode ir de baleinha, por que não, né? Ó. É tipo o navio dos tritões, né, mano? Que dá pra andar fora d'água. Mano, é verdade. Ele não teria nem chegado lá e teria morrido. Se não fosse ele, ele não teria nem chegado a guerra. E se chegasse, ele teria morrido. Sim. Graças ao Jinbei e ao Crocodile, tá? Se você tirar o Jinbei e o Crocodile da guerra, o Luffy tinha morrido. É, dois anos lá. Eles vão lá visitar o Jinbei depois, é maneiro, mano. Uau. Por que que ele não chamou o Jinbei pra entrar, né? O bando dele. Quem sabe, né? Cadê a Vivi, cara? Tô favorita, mano? Ah. Eita. Cadê ela no bando? Tá em Alabasta. Você tá dizendo que ela tá na vida mansa lá em Alabasta? Não sei como é que tá a situação. Olha pra vida, Hancock. Esse barco aí, quem também fez, é muito bem feito, né? Porque... É, mas esse barco é puxado pelas cobras também, né, mano? É. É da área. Ai, não, não vira assim, por favor. Obrigado, cara. É, tá tonto, cara? É, tá tonto, cara? Ó, louco, aí é pra vida, hein? Contando, às vezes... O Luffy entrega muitas migalhinhas, né? E ela se amarra nas migalhinhas. Cortou barato, mano. Tá proibido mulheres, cara. Aí ela vai aceitar, né? É, cara, mulher apaixonada, né? Tem jeito. Pois é. Lógico que vai ficar, pá. É, o homem, né, cara? É, o nosso prota, né, mano? Como que não vai? Muito bom. Caramba, vendo eles andando assim, desenhado em um outro anime que a gente tava vendo full CG e os caras andando. Cara, como é bom, velho. Não, mas ele se recuperou, mano. Ele se recuperou, velho. Cadê a ilha dos dinossauros, né, mano? É da boa, aquela ilha? Não. É da boa, velho. Muito antecipada, né? Muito antecipada, né? Mais 10 minutos já pronto. Ajuda muito a manter o caro de pé, também. E você pode dar uma olhadinha aqui no desacervo. Tem vários X por vários valores, né, mano? Então, as mais baratinhas ajudam muito. Então, vale muito a pena. Uhum. Será que ele tem que ser o número 1 da ilha? Ele falou que tem 500 querendo derrotaria? Aqui é proibido, né, mano? Dependendo de como ele é. Tá bom. O elefante de perna pequena, né? O que é isso? Não me perguntei. Isso é a força. O que é isso? Não deu nem dano. Obrigado, Sam. Não vou botar. Não. Não vou botar na própria calça. Sim, eu não vou botar. Vocês deixam do lado, fica me livre. Pra que você se inscrever no canal? Sim, eu não vou botar em todas as bases. Pô, por favor. Sem olhar, tá? Ah, não consegui ler ali em cima. Também não deu, mano. Mas se não me engano, esse é o Haki da Observação, né? Deve ser um bagulho assim, né? É. Olha lá, o mantra era o Haki da Observação, já. Olha só. Olha lá. E ele conhece a Ilha do Céu e, pô, será que ele sabe quando ele está preso na Ilha do Céu? Ah, devem ter falado. Ah, armamento, ó. É melhor ler em cima, porque embaixo é o nome japonês, tá ligado? Ah, é aquele que eu revidava também. Ah, não. Não, o que revidava de Skype era a concha, você lembra? É. Ah, lá, mas se a armadura for forte, senão é só a defesa do membro, né? Ou seja, ele botou o Haki do armamento no dedo dele, né? Uhum. É basicamente pra bater em usuário de Akumonomi. Inventado pra poder bater em Akumonomi. Então. Ah lá, exatamente. Esse é basicamente o mais importante, você tem que saber, né? É, filhão. Esse daí é bom. É bem útil pra ele. Você vê como tem muito lugar que tá muito mais evoluído que ele, né, mano? Então. Ah, é que vai ser o Estusão em área, né? É, do rei. Ah, esse barulho é muito foda, né, mano? É, é bem perfeito. Ah, o bicho já se cagou, ó. Apagou ele, né? Então. Já entrou na mente, né? Já tá aqui, já entrou no cérebro, mano. Tã-tã-tã. Aí, ó. Hoje só vai ter o Luffy, né, mano? É. Pra quem gosta, vai ter o Luffy. É bom ver um pouco do Prota, né? É, é bom sempre. É importante. Mas ele já teve bem destaque, né? Marineford, a gente não viu nada de mais ninguém, né? Então. Verdade. É, o do rei, né? É. Exatamente o que ele fez na casa... Não, 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 nem não. É bravo. Essa cena é bravo. É boa demais, tá? É, o do rei, né? Você vê que não é brincadeira, né, mano? Olha, o Enel tem, mano. Cara, o Enel tem nada, mano. Caramba, ele era muito bravo, hein? O Enel... Mano, o Enel... O Enel é aquela... Mano, ele só perdeu porque... O Luffy era de bolacha, mano. Sim. Não tinha a menor chance dele ganhar o Enel, mano. A realidade pode ser dura, mas não tem outra não, mano. Mano, o Enel tem nada, mano. Mano, o Enel tem nada, mano. Mano, o Enel tem nada, mano. Vai pegar o chapeuzinho só quando tiver pronto? Vai, mano. Vai meter essa mesmo? Cara, e pensar que até hoje ninguém nunca... Essa é a parada do sábado. Falaram que vão explicar, mas tem que ser uma explicação muito boa, viu? Porque... Mano, qual é a explicação, cara? Pra ninguém explicar? Não tem como, cara. E aí, como não tem como, cara? Ah, ele tá aí, né? Então não precisa do papel. A Nami também ganhou um, né, da menina lá no arco do Moria, né? Lembrei. Ela ganhou um cartãozinho daquela menina que ela salvou no arco do Moria. Ah, tá. Tá, tá, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. vai ter meias queres finais né mano tá mais um e aí acabou Ep né cara é gostou mano bom Ep né velho legal né tá aqui ele já meio que conhecia né mas foi bom que deu explicou de novo e vamos ver o que vai fazer o próximo episódio aí né mano bem animado bom mas é isso né galera você quer citar mais uma coisa mano não muito obrigado deixa aquele likezão e valeu